Salve, salve, Nação Santista! Blog do Tubarão chegando para mais uma resenha depois de Santos 2 Atlético Paranaense 2 lá na Arena da Baixada em Curitiba. O Peixe voltando a fazer até um bom jogo depois da derrota no Clássico contra o Palmeiras. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal e ative as notificações para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez mais a um número maior de Santistas. Bom, ontem o Santos desfalcado mais uma vez do Ângelo, que a gente não sabe por que não volta nunca dessa contusão muscular, desse reforço, dessa nova preparação que ele está fazendo. Rodrigo Fernandes também não estava à disposição, Rodrigo Fernandes que é um dos melhores jogadores do Santos atualmente. Mas, até surpreendentemente, o Santos fez um excelente jogo lá em Curitiba, principalmente no primeiro tempo, dominou as ações, parecia até que estava jogando em casa. Conseguia marcar mais na frente, criou oportunidades de gol, fez o seu gol ali com 12 minutos com o Marcos Leonardo, depois continuou atacando. E merecia até ter saído do primeiro tempo com um placar favorável, pelo menos. Não aconteceu porque, por volta dos 30 minutos, o Santos ali deu alguns vacilos defensivos, permitiu que o Atlético Paranaense fizesse uma pequena pressão ali de 5, não durou nem 10 minutos a pressão do Atlético Paranaense, mas acabou resultando num gol do Pablo, uma bola rebatida ali no miolo da defesa do Santos e o jogador cruzou e o Pablo só empurrou para dentro. Depois o Santos ainda criou mais uma oportunidade no finalzinho, um cruzamento, uma bola cruzada de, se não me engano, pelo Sandro, uma falta lateral. O Eduardo Bauerman cabeceou a bola raspando a trave e o Santos foi para o intervalo aí com um placar de 1x1. Segundo tempo começou ali, não dava nem para falar que o Santos estava melhor ou o Atlético Paranaense estava melhor. O jogo estava equilibrado ali, não tinha nenhum time se impondo sobre o outro. E aí o Santos acabou entregando praticamente um gol para o Atlético Paranaense, uma bola, uma falta na intermediária, não era nem uma falta lateral, então geralmente é uma falta que não leva muito perigo porque pega a defesa de frente e o Léo Batistão infelizmente raspou a bola para trás e acabou tirando o João Paulo da jogada. Mas mesmo assim o Santos continuou lutando ali, foi para cima e o Marcos Leonardo de novo fez dois gols aí, vai fazer muita falta, até cavou um cartão amarelo e fez o gol depois do cruzamento do Michael. Michael também que é um dos pilares desse time do Bussos, tem jogado muito bem, não faz falta e é uma liderança ali no campo, até preocupa porque ele saiu machucado ali, faltando quase nos acréscimos ali. E se a gente tiver que recorrer ao Velasquez, a coisa complica demais, né? O Michael é um jogador que tem se mostrado aí um baita acerto da diretoria do Santos na contratação dele, porque ele tem ajudado muito dentro de campo e ainda por cima é um líder, né? Então a gente espera que ele se recupere prontamente para a próxima partida contra o Inter de Porto Alegre. De maneira geral, o que eu tinha para falar é o seguinte, o Santos jogou, teve um desempenho até para vencer a partida, né? Diferentemente de muitos jogos que o Santos fez com o Bussos aí, que o resultado veio, mas o desempenho não era tão bom, dessa vez o Santos teve um bom desempenho, fazia tempo que o Santos não jogava assim fora de casa, eu acho, se impondo em cima do adversário, jogando para vencer. E foi também o último jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota, o Santos fez um bom jogo também. Então eu acho que se a gente for ver pelo desempenho do time, né? O futebol que tem sido apresentado, dá para a gente ficar um pouco mais animado. Apesar que, vamos falar da parte do copo meio vazio, você não precisa somar pontos para não ficar ali naquela zona nebulosa da tabela, que é próximo, a gente não está nem próximo, a gente não está nem na... A gente está na zona intermediária, né? Três pontos para baixo, três pontos para cima, a gente chega na zona de libertadores, três pontos para baixo, a gente fica colado ali nos primeiros times na zona de rebaixamento. Então, o resultado não veio nesses dois últimos jogos, uma derrota e um empate, mas o desempenho, eu acho que tem sido até... Dá para a gente ficar até um pouco mais otimista com o time do Busta. Os problemas a gente já sabe, né? O Auro ali na lateral direita, substituindo o Madson. O Madson já não é uma unanimidade, né? Mas faz ali até bem o seu papel. O Auro já cai um pouco, né? Cai bastante até o desempenho ali na lateral direita, né? Então, é um problema para ser resolvido, né? A gente ter alguma peça de repúdio. Na verdade, a gente precisaria de ter um excelente jogador para ser lateral ali, para que o Madson seja o reserva dele. Mas, enquanto não temos, né? A gente vai sofrendo ali com o Auro. O meio de campo ali, esse esquema com três volantes, até funcionou bem, né? Funcionou até bem contra o Palmeiras, né? Funcionou bem ontem também. O Sandri voltou a jogar bem, né? Principalmente no começo da partida, ele achando bons passes ali. Deu assistência no primeiro gol do Marcos Leonardo. E na frente a gente tem ali o Batistão, que tem jogado bem também. O Marcos Leonardo voltando a fazer dois gols. Vai ser uma perda grande. Eu acho que o Santos deveria brigar para não liberar o Marcos Leonardo, né? É um jogador titular do time profissional do Santos. Não tem que sair para simplesmente para um torneio, né? Ou amistosos da seleção sub-20. Se fosse o Mundial, o Sul-Americano, até concordo, mas não é o caso. E a gente tem ali o João Júlio, que muita gente critica, mas eu acho que ele faz um papel importante ali pelo lado esquerdo. Ele compõe bem o meio de campo, né? E sabe jogar também, né? Ele não é bobo, não. Ele tem suas qualidades, né? Ele é um baita jogador. Mas talvez seja o jogador que perca a posição quando o Ângelo voltar, né? Acho que aí vai ter que ser arrumado o esquema, porque o Ângelo prefere jogar pela direita, ele joga pela esquerda. Enfim, eu acho que o Bustos vai ter que pensar na maneira de armar o time. Mas, para resumir aí, eu acho que o Santos fez um bom jogo, merecia até a vitória. Saiu com 60% de posse de bola, né? Contra um time do Atlético que, depois que entrou o Felipão, cresceu muito de produção e está brigando ali até pela parte de cima da tabela. Se vencesse ontem o jogo, poderia até estar como líder provisório do campeonato. Então, eu acho que a gente tem que até ficar satisfeito com o que o time apresentou ontem e que o Santos continue nessa crescente aí para os próximos jogos, porque a sequência é mais complicada. O Santos tem aí o Inter de Porto Alegre no meio da semana, né? Na Vila Belmiro. Depois, dois jogos fora de casa. Atlético Mineiro, né? Que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro atualmente. E o Juventude lá em Caxias. Um jogo que é possível, né? Do Santos ganhar. Mas que lá o Santos não costuma ter muita sorte, não costuma ter bons desempenhos lá em Caxias. Mas a gente espera que agora o Bustos consiga equilibrar um pouco aí do futebol apresentado tanto dentro da Vila Belmiro como fora. Beleza? Falamos aí de Santos 2, Atlético Paranaense 2 lá na Arena da Baixada. E faço o último convite aí para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, mande seu comentário, deixe seu like para que o canal do blog do Tubarão se fortaleça cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos e vai para cima dele, Santos. Um grande abraço a todos e vai para cima dele.